Ataque de comunidade LGBT e segue firme no seu propósito com Jesus. Meus nobres, a internet não fala de outra coisa a não ser a conversão da influenciadora Cat Lares. Nome que se identificava ainda quando se apresentava como mulher trans. A questão, meus nobres, que a família dela já é evangélica. Há meses atrás ela começou a frequentar os cultos, se converteu e se batizou nas águas. Natural do Ceará, gente, ela resolveu deixar a mudança de gênero e voltou a se apresentar como homem. Usando o seu nome de batismo, que é Carlos Emanuel. Após ela apresentar todas as mudanças, o corte de cabelo, a sua decisão de seguir a Cristo. E até mesmo a sua desconstrução feminina para assim se apresentar como homem, seu nome de origem. A comunidade LGBT que a mais criticaram a mudança de vida adotada pelo jovem. Alegando que ele passou por uma lavagem cerebral. Mesmo assim, gente, Emanuel ignorou todos os ataques e segue firme no propósito. E assim como o influenciador registrando todas as suas mudanças e até mesmo o seu posicionamento com relação à sua fé. Muito influente nas redes sociais, gente, pra você ter uma ideia, ele possui mais de 4 milhões de seguidores apenas no TikTok. E no Instagram já ultrapassa 700 mil seguidores. O internauta escreveu o seguinte. Deixou de ser quem é para agradar a Deus. Já outro com posicionamento mais ativista escreveu o seguinte. Você está sendo uma vergonha para nós. O motivo de nós sermos chacota é isso. Mas e aí, meus sobres, qual é a opinião de vocês sobre as transformações, mudanças e decisão do jovem Emanuel que se identificava como Ketilad. E hoje segue firme no propósito com Jesus. Eu quero que você deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários e aproveite para nos seguir para mais informações.